Música Outra área município Dili se sobrou a tecer e se meter o público nebe atacadalan Presidente de Outra área administração município Dili, Gregor Sordani, a questão de O público, que a capital deili, se organizar, como fatia e se meter o público no meio de Nega capital Dili se organizava e que se�âmplasse a facilitar a comunidade E o visitar Rata Nós já estamos fazendo isso aqui, que a gente tenha que fazer isso A gente se prepara e fazer isso Em vez de na Rata, a gente se respeita com a nossa direita, a gente se desculpa A gente se destaca, a gente seיה em um prazo A gente sealler e fazer isso O sucesso O sucesso O governo tem que preparar, né, o único que tem a razão, a situação, tem a fatim, então, a coisa aí, já, pronto, né, Diona, agora, ele tem a consciência, ele tem que resolver, ele tem que matar-se, né, rata, né, na verdade, na verdade, é uma mesma coisa, também, desrespeito, ele tem que matar, ele tem a opção para resolver, o governo prepara a fatim, né, rata santa cruz, rata, de cruzi, rata santana, rata orstal, então, tem que rata, né, numaняя rata fazim, pra visitar, pra cantar, lá os fatim, né, aí, stream, matando-se, né. Gritório Saldanha, mostra-se, coordena-se ao outro local na parte de segurança, onde bando comunidade tá cá estrada, aqui, bem, 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 bem. Muitas vezes tem problemas, ele matou algumas vezes. Estamos fazendo um clube. Também tem uma ordenação urbanística, tem um plano de risco que tem um dia, tem uma poluição, tem um clube, tem uma condição, então ele matou, ele tem um clube. Quando cria, implica engarrafamento, mobilização da carreta. Então, a solução que eu proponho é que o governo está fazendo o plano de urbinação, nós vamos fazer isso. Se fazer festa, dançar, nós vamos fazer isso. 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 Nós vamos fazer isso no município. Nós vamos fazer isso no município. Não foi competência para o presidente da autoridade do município de Síria a ter controle da cidade de Laran, ou de sanção com multa do valor do Sankico, se o dólar Lima, o dólar Atos Lima, para a cidadão de B, cumprir a ordem pública. Abraão Maral e Amém.